Fala rapaziada, fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, satisfação enorme, muito prazer, eu sou a família, rapaziada, vamos começar aí uma série, tá? Logo de manhã eu vou chegar ali até a base de operações, a gente vai fazer aqui com calma, os chifrudos ali largaram na frente, né, porque a gente falou que ia fazer todo mundo junto, R7, Pet, Henrique, são uns bandos de chifrudo, então vou gravar aqui pra vocês, mas mais tarde aí, durante aí a tarde ou se não um pouco mais pra noite, a gente volta, a gente faz em live, esses dias aí a internet infelizmente tava ruim, não consegui fazer live jogando The Division, mas como The Division aí adiou seu conteúdo praticamente só em fevereiro de 2022 e agora, tá? Dia 2 aqui de novembro, mano, praticamente semana que vem já vai vir aí nova atualização aqui de Ghost Recon Breakpoint, rapaziada, gosta bastante, lembrando, tá, família, eu sou cansado jogando Breakpoint, nosso estilo de jogo é The Division, é totalmente diferente, aqui é um jogo mais tático, mas a gente pode ir tático um pouco, aí daquela meia hora já começa a ruxar igual doido de novo, então é o importante a gente se divertir, tá, família? Olha, o Alan Tirada deu um salve, ah, se for ruxando, se for no foda-se, eu prefiro ir lá no William Ralph, até eu prefiro, cara, cê é louco, o bicho é monstro demais, o conteúdo do moleque é brabo, hein, viado? Tava vendo lá o conteúdo lá, fiquei assistindo pra ver o que ia vir praticamente nessa atualização, bateu um hype, então como a gente só tá aqui jogando só pra passar tempo mesmo, até sair conteúdo aí do The Division, então a gente vai jogando ruxando, a gente faz stealth, a gente faz de todos os jeitos, só que lembrando, eu vou colocar uma dificuldade aqui, zica, não vou colocar uma dificuldade fácil, a gente vai começar ali já penando nas últimas dificuldades, eu só não vou tirar o mapa, porque eu sou ruim, né, então eu não consigo jogar sem ter mapa, tipo, mostrando a localização dos NPCs, mas eu vou colocar aí nas dificuldades ali mais elevadas, beleza? Então a gente vai começar aqui o novo personagem, a última vez que eu joguei foi, eu fiz só 107 horas, eu não joguei muito, né, a gente jogou pouco, logo quando saiu o Ghost Recon a gente veio jogar, só que aí a gente não tinha saído as raids ainda, lembrando que raid é mais pra quem gosta de The Division, né, The Division o pessoal gosta de raid, aqui já no Ghost parece que o pessoal não gosta tanto de raid, não foi bem aceito, mas é isso aí rapaziada, vamos começar aqui o novo personagem. Eu vou pular essas paradas aqui, tá? Eu vou pular esses negocinho aqui, essas apresentações, agora eu não sei se o chifrudo colocaram nível de experiência ou modo imersivo, será que tem como trocar depois ou se eu fizer já era? Aí eu vou colocar aqui nível de equipamento, só que aí os chifrudos, se eu não me engano acho que o R7 tinha deixado nível de equipamento, então, interface aqui eu vou deixar completa mesmo, tá? Não vou tirar, porque eu não sou muito, tipo, eu não consigo, eu tenho que ter alguma coisa mostrando a localização, mas a dificuldade ali a gente aumenta. Os bivac aqui social, acho que a gente deixa original mesmo, agora a dificuldade, né, a gente deixa tudo aqui, extrema e elite. Aí a gente já deixa desse jeito aqui já, beleza? Então, deixa assim, a gente vai jogar mesmo com nível de equipamento, eu não sei se modo imersivo é melhor, mas como a rapaziada deixou como nível de equipamento, a gente deixa também. Então, vamos iniciar aqui. Então, rapaziada, seja muito bem-vindo, tá? Já se inscreve aí no canal, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo, já deixa aquele like monstro que isso fortalece também e a gente vai começar a brincar aqui no Ghost Recon, tá? Vou fazer esse tutorial, vou chegar até lá na base principal e aí, mais tarde, a gente vem aí e a gente faz em live aí com a rapaziada, que aí a resenha é monça, porque assim, eu sempre falo com a rapaziada que a gente se diverte, né? Vamos ver aqui essa cena aí. Meu nome é Jayce Skell e esperávamos por vocês. Vocês foram convidados para inovar, inventar e criar aqui. Faz tempo que a gente não joga aqui, mano. Isso aqui é o Zazazel, né? Aqui, longe do resto do mundo, construímos ferramentas para guiar o planeta ao futuro. Natureza exuberante, lares seguros, segurança para sua família e uma comunidade em que a inovação é celebrada. As gerações futuras podem até se esquecer de nós, mas prosperarão por causa do trabalho que fazemos... Quando esse avião passa no mapa, eu lembro que o bicho era o capeta, velho. Tá maluco. Juntos, todos construídos. E combinou perfeitamente, né, mano? Exterminador do futuro. Afundou misteriosamente perto do arquipélago de Auroa. Operação Greystone. Tem uma missão nessa parada, não tem? Vamos fazer nosso personagem. Dia 2 de novembro agora vai sair conteúdo para Ghost Recon, né? O pessoal da comunidade está falando muito bem do jogo, cara. O bagulho parece que vai ser do jeito que o pessoal gosta. E tomara que The Division, quando vir em fevereiro, seja do mesmo jeito, né, rapaziada? Porque é que a gente, praticamente, a gente vem brincar aqui um pouco em Breakpoint aqui, só para dar uma distraída, né? Para não ficar tão papuçado. Porque, infelizmente, o tanto de tempo que a gente está esperando essa atualização que vim The Division, está complicado, cara. Personal e aparência aqui. Vamos dar uma personalizada. A gente vai conhecer... Vamos fazer um gênero masculino ou a gente faz feminino? O Chakanai fez tudo... Fez tudo... Como é que fala? Vamos colocar aleatório aqui. Tá bonitão vocês, hein? Olha o velho careca, parece o cara do Brea... Da série lá. Agora esse cara até me fugiu o nome. Ah, parece a mina do... Do coisa aí, cara. Nossa, sério? Nossa, aqueles bonecos feios da porra, viado. Olha, mano. Essa aqui parece o Chucky, viado. Rapaz. Os olhos verdes. Verde. Isso aqui acho que dá pra gente mexer nele. Vamos... Vamos dar uma alterada. A gente deixa feminino. Tá cara de menina da porra. Vamos... Vamos... Vamos colocar aleatório aqui, rapidão, de novo. Aí a gente mexe. Deixa eu ver essa mina aqui. Nossa, mano. Os bonecos feios, velho. Ó, cara de mal, mano. Então, vamos personalizar o malandro aí. Vamos colocar masculino mesmo. E aí a gente dá uma personalizada aqui. A gente vê mais ou menos... Ah, tinha que dar pra mudar aqui depois. Mas deixa com cara de mal mesmo. Porque os caras aqui é tudo com cara de tia canaia, viado. Nossa, cara de frouxo. Ih, os carinha feio, mano. Nada muito, né... Cadê? Barba. Estilo lenhador. Barba mais ou menos, né, mano. Barba também muito... Ou vamos fazer o pet. Tem óculos aqui. A gente podia fazer o pet, né, mano. Não, cabelo. O cabelo a gente deixa... Deixa nenhum mesmo. A gente faz careca. A gente vai usar boné. Vai usar outras paradas mesmo. Então... Deixa escuro aí. Cicatriz... Eu vou deixar nenhuma. Cara, esse boneco aqui não tá... Um cara de doido, mano. Apesar que a gente vai usar boné, né, velho. Não, deixa o cabelo assim. Aí a barba, a gente dá uma diminuída na barba aqui. Deixa com... Isso aqui tá cara de emo da porra, né, mano. A gente vai meter o bonézão mesmo? Então... Vai assim, como é que é? Confirma... Confirmar essa aparência aí. Vambora. Esse aí é os drones atacando a gente, né? Tá de ponta cabeça? Vou pular essa cena aqui, tá, rapaziada? Vou pular a cena aqui porque todo mundo acha que já conhece essa cena. Então, pra gente ir direto ali pro combate logo. Cara, faz tempo que eu não jogo aqui, cara. Então... A questão da jogabilidade, movimentação vai... Eu vou apanhar um pouco aqui no começo, hein. L1. Quando a gente se machucar. Apesar que não faz tanto tempo assim, não, né? Eu brinquei um... Brinquei esses dias. Esses dias não, já tem algumas semanas aí. Eu joguei um pouco com... Com o Lorde. Pra mudar de lado. Beleza. Caralho. O barulho do cenário, né? A gente tem que correr, né? Dois chacanaia ali na frente. Eu gosto de jogar... Tipo, se for pra jogar no stealth, mano... Eu acho da hora de jogar de pistolinha, tá ligado? Só que esse estilo de mira aqui, cara... Eu odeio esse estilo de mira, mano. Cadê? Tem um chifrudo lá. Cadê o outro? O outro tá aqui. Quem é esse, pessoal? É, eu... Eu espero que os chifrudos tenham pegado... Como é que fala? Nível de equipamento, né, mano? Eu acho que deve ter pegado nível de equipamento. Se não, depois eu vou ter que começar de novo. Eu não sei se tem como trocar no meio da missão. Tem... Tem NPC pra lá? Isso aqui, não. Vamos perder tempo, não? Vamos ver o que cai de bom aqui pra nós. Ah, pegamos... Pegamos uma arma aqui já, hein? Eu não gosto desse estilo de mira assim. Assim eu gosto. Merda. Meus soldados. Seus soldados foi tudo pra vala, meu querido. E aí, vamos ver o que vai fazer. Tá aqui É subindo, será? Acho que é subindo Por fora ou por dentro da... É só a questão da movimentação, né, mano? A questão do... Na hora de se abaixar Se o cara abaixa É que no D-Division não tem isso, né, mano? Então, pra gente é mais complicado, cara A gente jogar um bom tempo D-Division Pra depois vir pra um outro jogo assim O boneco já tá cansadão, velho Tem que upar depois também, né? Ah, bate esses eixos que foram daqui logo Menos vinte e seis Ah, tá Foi o bagulho da munição, né? O ruim é que tem que pegar esses bagulhos de equipamento, né, mano? Deixar o bonequinho melhorzinho Tem como... Cadê? Eu vou equipar aqui, certo? Tem como eu não deixar mostrando, mano? Tá ligado? Tipo, eu não quero que mostre o... O capacete, mano E aí? Como é que faz? Se eu não quiser o capacete agora Como é que é? Aí, azedão, hein? Capacete feio da porra, caralho Eu sou meio no bom nessa parada aqui, então, rapaziada Não manjo nada Depois quando... Vai com... Vou de capacete aí mesmo Depois quando estiver jogando junto com os moleques O R7 que manja Pega o PDF lá com ele lá E veja como é que faz pra te remover esse... Nossa, o boneco tá com... Tá com saco de cimento nas costas aí, meu filho? O bichão tá cansado, viado Tem cara aqui dentro da... Da casinha aí, hein? Tem chifrudo aí Só tem que ir Se você não tem sobrevivência, não se destique nos gols Cara, tem que ver se eu consigo pegar o cara ali, viado Se eu consigo pegar o cara ali, beleza Agora se eu não conseguir Eu só tenho que ser mais rápido, né Porque se essa demora aqui Eu não vou conseguir arrumar nada, viado Ganhamos um ponto aí de habilidade Ganhamos um boné Eu acho que é um boné, acho que é até melhor que esse capacete que eu tô O capacete feio do carai Deixa eu colocar esse boné aí, viado Vamos colocar esse coletão Já era Recruta aqui, o 06 Ô seu 06 Ali tem mais uma cena Bora encostar lá, vamos ver Deve ter alguém Deve ter alguém? Ninguém não, Doutor Pega esse kit aí E aqui eu acho que é onde a gente encontra os Wolf, né Pela primeira vez Nuvem Negra 11, aqui é o Weaver, na escuta Aqui é o Weaver, na escuta Câmbio Alguma coisa? Nada Contato, contato Cê tá fundo Tamanho do Revolve Do cara, velho O Walker Tutorial de inimigos Beleza O Walker meteu um macho, a deita Eu uso o Wolf ali, mas Eu acho que a gente meter Trocar tiro com eles Acho que não vai ser uma boa não, né A gente vai acabar e morrendo Se tivesse pelo menos uma Sniper Beleza, mas como a gente não tem um Sniper nenhum Então deixa esses Chifrudos pra lá Olha, eu já ia cair aqui já Tem o Mebilo na direita O que que tem na minha frente? O que que tem na minha frente? Acabei de apagar um bolso no primeiro do dia Esses caras são uma merda Tem como arrependido aqui na minha frente? Tem um mais atrás Não tem um Sniper nenhum Então eu não vou conseguir derrubar ninguém Deixa eu ver Pega o do meio Depois eu da direita E aquela ali E aquela ali eu não tô vendo Boa Tem chifrudo aqui na minha Tem chifrudo aqui na minha Tem chifrudo aqui na minha Tem uns carinha ali eu acho O que que é isso? Uma Sniper? Franca atirador selecionado Vamos dar uma olhada É muito da hora não Acho que ele vai falar com a Com o pessoal lá Com a Maria né Uma amiga Peguei o rádio de um ghost O ghost tá respirando Blader ghost Ou fugir com a rainha Isso pode esperar Ele tá saindo Entendido Vamos pular aqui E aí a gente vai lá pro Esconderijo né No caso o O Posto de controle O centro de comando Vamos de Pegar a moto aqui Que o rolê ali é É longe Não faz barulho não Nossa moto não Bicho E ele não cai não Também se bate Não Não tem física nenhuma O bagulho Nossa senhora Que isso doido Eu nem vi Esse cara aqui Não 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 Cancela Cancela Eu nem vi Aqueles caras ali Já comecei Legal Já comecei No tatatá O jogo Já não podia Me deixar Esquecer né Já vamos lembrar O garoto aí Que aqui você vai morrer Pra caralho Se você for do jeito Que eu fui ali Eu tenho que É que Querendo ou não Rapaziada Você pode jogar Outro jogo Mas The Division Fica no cara Não tem jeito Você tem aquela Essência de roxar Tá ligado De ir pra cima Tá uma parada ali Depois a gente pega Vamos pegar Tem B.O. aqui Tem B.O. aqui A gente não consegue matar Dois ainda Com tiro solo Né Isso aqui Não é tão boa Assim não Esse cara Tá muito próximo Ali Apesar que Aqueles caras Tá de costas É bom que a gente Já pega o jipe dele E já mete marcha Vamos só pegar Esse Dinheirinho safado Aqui A gente pega O carro dele Não Nossa O sistema De veículo Aqui É Estranho Demais Vamos embora É melhor Do que Pilotar moto Isso é louco Moto aqui Você viu ali Como sambou Eu fui parar Em cima Dos NPC Vai cair da ponte Nossa Já pensou Nossa E derrapa Pra cacete Pelo menos Tem um helicóptero Ali Pra nós Ali Entre na caverna Vamos Fazer o recolhe Aqui Já nessa plantinha E aí A gente Já entra Aqui na Na caverna Cruzar Passagem Você Para aqui Quem é você Me convidaram E você De novo Ainda tem opção De dar meia volta E descer a montanha As coisas estão tensas Sabe É melhor Tomar cuidado Com essas armas Não permitimos Tiros Em Erewon E o que é Erewon A caverna A gente chama assim Desse jeito Eu trazei Enfio Deixa eu Ficou A tela Ficou Preta Nossa O boneco Tipo Retão Tá ligado Parece um robô Caralho E aqui é onde a gente encontra Os chifrados Aqui é onde a gente encontra A rapaziada Aqui A gente encontra A canaia Aqui são os Olha os caras na mesa Ali Olha o boneco do Han Tá na mesa Deixa eu Encontro os sobreviventes E Acho que tem que falar com Com o cara aqui na frente Acho que tem que falar com O sobrevivente E os ghost Tá tudo bem com vocês Sobramos nós dois no nosso grupo Sem rádio Sem drone Pra nós dois Tem dois rifles E oito carregadores O pessoal daqui Tem água E uns suprimentos Dá pra acreditar Pô o cara já trocou Tiro e tá vivo Uma Você que tá no comando aqui Quem pergunta Meu codinome é Nomad E eu tô liderando Essa operação Por operação Será que você quis dizer Se ferrar de jeito É o Matt Schultz Só quero entender Por que tem um monte De soldado caindo do céu Na nossa terra Querida Alguém afundou Um navio cargueiro Da marinha Perto da costa O arquipélago Aorou inteiro É vou pular Essa parte aqui Rapaziada Que essa parte aqui Acho que a rapaziada Já deve estar ligado Que é E também Quem quiser também ver Depois não tomar spoiler Então Vamos Ixi não dá pra pular Ah tá Dá pra pular Sentinel Dá pra pular Senha Só Só segurar Ganhamos o compensador Ele está na Enfermaria Vamos lá Falar com Com o Chifrudo Holt Ei Como é que você está Nômade Quem sobreviveu Quem fez isso Relaxa aí Cara Tô fazendo o que posso Não fala não A gente nem começou a missão A gente nem Já tá ganhando equipamento Não achei o Midas Mas o Weaver Só relaxa A gente Cuida disso O Wasp É Sem comunicação Não tenho contato Vou pular hein rapaziada Vou pular pra quem quiser Ver ele pulando Ele deve ter um barco Pra emprestar Não tomar spoiler Não Eu pensei que era Ah A gente ganhou o drone A gente ganhou o binóculo O cara deu um dinheiro pra gente Vamos só terminar Acho que já liberou Já né Daqui a gente já consegue Já fazer as missões Já começar a fazer Depois a gente Ver tutorial Só pra Pra sumir Esse negócio do mapa Episódio 3 Episódio 2 Tem umas missões aqui Que eu nunca fiz Igual O evento do exterminador Eu nunca fiz Eu acho que dá pra ativar Mas aí eu acho que deve ser Mais pra frente Esse aqui deve ser muito louco Esses eventos aqui Mas Mas aí depois com o cagão A gente A gente viu O que a gente faz primeiro Então tem Tem um monte de coisa aqui Pra gente fazer depois aí Precisa? Então é isso aí rapaziada Mais tarde estamos de volta aí A gente vê se a gente faz Uma live mais tarde Aí a gente faz aí Chama o Pet Chama o cagão Chama o Rick E aí a gente faz Todo mundo Todo mundo junto Isso aqui é os parceiros Acho que deve ser A IA né Jogar com Com os bots Levou a gente Pra uma cena aqui Não Vou querer ver Essa cena não Depois a gente vê Tudo certinho Continuar Parceiro Deixa eu só sair Desse tutorial aqui Operação Céu de Ambar Deve ser missão Essas missões aqui Eu nunca fiz Depois quando o cagão Estiver aí A gente A gente vê Tudo Tudo certinho Beleza? Então é isso aí rapaziada Tamo junto Já chegamos aqui Fizemos tutorial Depois quando os Mães que estiverem aí A gente começa A verdadeira missão Beleza? Então é isso aí família Todo mundo com Deus Tamo junto Não esqueça aí De deixar aquele like Mostra Se você não é inscrito Do canal Já se inscreve aí E mais tarde A gente está aí Com uma live Mostra Beleza? Então é isso aí família Fica todo mundo com Deus Forte abraço E a nossa família Só agradece